E abaixa, 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 abaixa aqui, 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 opa, pegue, 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 badafucker. Na minha opinião, muito melhor do que o iPhone. E aí, galera, beleza? Plockmonster falando e trazendo pra vocês hoje a terceira parte da nossa dicas para o YouTube. Aprendendo a editar com o Adobe Premiere. Porra, que barulho do caralho, não tem jeito não. Vamos abrir aqui o Premiere novamente. Gente, pessoal, espero que vocês estejam gostando do tutorial, ok? Hoje a gente vai aprender a utilizar o Move, que é a ferramenta de manipulação do Adobe Premiere, para você poder animar objetos. É muito simples, é muito fácil, porém, é necessário prestar bastante atenção, ok? As questões dos pontos de inserções, tem que ter muito cuidado, porque é muita pegadinha utilizar ele. Então, eu vou tentar explicar o mais simples possível, ok? Para ver se a gente consegue passar de uma forma prática para vocês. Vamos lá. Vamos utilizar aqui um novo projeto. Não sei por que eu fiz isso. Oh, meu Deus do céu. Só para demorar mais. Não quero isso. Tudo bem. Ok, vou pegar aqui uma... Vou botar um vídeo de fundo, tá ok? Já tem aqui um vídeo de fundo. Ah, esse aqui foi o que eu editei. Deixa eu fechar aqui. Close Project. Salvar No. New Project. Dicas para... Youtubers. 0.3. Tosso chato. Novamente, vai ser em 720, tá ok? 1280x720 com 30 frames, ok? Vamos lá. Vou pegar um objeto qualquer. Pode até ser um vídeo. Vamos ver aqui. FPS Natal, capturas pelo DX Story. Tem alguma coisa aqui de Black Shot. Tem. Deixa eu abrir se botar como pano de fundo o Black Shot. Ok? Dou dois cliques aqui, ó. Ele aparece no... Na parte de preview. Ah, deixa eu me sair logo do... Da Steam. Antes que o pessoal venha me chamar. Todo vídeo é isso. Skype está desabilitado. Vamos lá. Vou baixar para cá o vídeo, né? Porque ela sabe que é só arrastar para baixo. Está aqui o vídeo de fundo. Deixa eu tirar aqui o áudio. Não preciso de áudio agora. E é o seguinte. Vou pegar uma figura. Isso pode ser feito com figuras. Pode ser feito com imagens em movimento. Ok? Você escolhe importar. Vou pegar aqui... Imagens... De jogos. Vou pegar essa cara linda aqui. Que eu acho bonito pra caralho. Good of War. Vou botar aqui em cima. Arrasto daqui para cá. Vou dar um zoom, ó. Vou aumentar aqui. Lembrando sempre, ó. O que vai prevalecer na imagem vai ser sempre a trilha superior. Ok? Se eu colocar aqui... Em cima da trilha 1. O que vai aparecer vai ser a trilha 2. E assim em camadas sucessivas. Eu falei um pouco do Move na videoaula anterior. Mas eu vou só recapitular. Vou clicar aqui na imagem. Vou aqui em Effect. Effect. Effect tá foda. Olha, eu tô foda. Vamos aqui na Ctrl. Tem a ferramenta Motion. Vou clicar na setinha aqui, ó. Aqui são todas as opções da ferramenta Motion. Ok? Posição. Eu posso definir matematicamente no eixo X e o eixo Y. Ok? Tanto que se eu pegar a imagem aqui, ó. E alterar ela. Ela altera a numeração. Tá vendo? X e Y. 640 por 360. Eu vou pegar aqui a imagem, ó. A medida que eu vou movimentando, ele vai me dando posições diferentes na tela. Tá ok? Na matriz. Então, eu vou só fazer a escala. Vou abaixar. Ou eu coloco digitando o valor. 50%. Ou eu venho aqui, ó. Clico pra baixo. E alterno no tamanho da posição. Tá vendo aqui? Vou colocar aqui. Vou colocar um pouco menor. Vou botar aqui. Tá ok? E aqui eu posso movimentar. Sem problema nenhum. A terceira opção é rotação. Eu posso vir aqui e rotar. Ou rotaciono aqui. Ou eu venho aqui na borda e rotaciono. Tá vendo? Como também posso vir aqui na borda. Clicar na borda e aumentar e diminuir a figura. Ok? Só pra dizer que vocês podem fazer tanto pelo painel de controle quanto diretamente na imagem. Tudo bem? Rotação. Legal? É o lindão. Se ele não aparecer no vídeo, ele não dorme. O ponto de âncora é justamente onde você vai querer colocar a matriz XY. Pense numa matriz no eixo XY, né? Aquele ponto de ancoragem. Você pode definir aqui no eixo X e no eixo Y aonde é o ponto de ancoragem. E o Antflick é pra você... Essa aqui nunca nem usa. Não adianta. Não usa. Opacidade, ó. Você aumenta... Deixa mais transparente. Transparente. Ou 100%. Tá vendo? Posso deixar transparente e eu posso deixar em 100%. Você faz essa alteração em opacidade. Não sei o que é isso. Nunca utilizei isso aqui. Não tenho a menor ideia do que seja. Time ou Remain. Não tenho a menor ideia. Mas o que interessa pra gente é a ferramenta Motion. Como é que ela funciona? Preste atenção. Após eu inserir o arquivo, colocar do tamanho que eu quero, tá ok? Posso colocar aqui no canto, ó. Esse espaço aqui é a linha de tempo do efeito Motion. Como assim? Por exemplo, ó. Eu vou pegar esse objeto. Ele tem um tempo de barra... Ó, botão direito no mouse. Em cima da figura. Ou da imagem. Pode ser figura ou imagem. Speed Duration. Ele tá com 23 segundos. Vou botar só 10 segundos. 10 segundos. Vai diminuir um pouco, né? Obviamente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Do ponto zero. Aqui é o começo do frame. Eu vou botar a setinha pro lado. Ele some. Setinha pro outro. Você pode... Você utilizando as setas direcionais, direita, esquerda. Você pode... É... Aumentar e diminuir o zoom. Com seta pra cima e seta pra baixo. Tá ok? E seta direita, seta esquerda, você... É... Retrocede o frame ou avança o frame. Tá ok? Eu vou colocar aqui, ó. Com a setinha no primeiro frame. O primeiro frame. Vou deixar aqui no meio. Só que é o seguinte. Como é que eu vou dizer isso aqui? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Eu quero dizer que a minha... O meu ponto inicial... O meu ponto inicial... Eu quero... Que... Por exemplo. Quando chegar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Isso aqui vai ser o... Eu quero que ele fique aqui. Vou clicar aqui no posição e escala. Ele cria pontos de inserção. Tá vendo? E vou colocar aqui no primeiro frame. Setinha, pá. Sumiu. E aqui eu vou arrastar pro lado. Observe que ele cria uma linha aqui, ó. Isso aqui é a linha que sabe utilizar flash. Sabe o que eu tô falando. Isso aqui indica movimentação. E vou colocar aqui fora da minha tela. Tá vendo aqui, ó. Deixei fora da minha tela. Ele criou um ponto de inserção aqui, ó. Deixa eu aumentar. Você pode aumentar. Aqui é esse timeline. Aqui é esse outro timeline. Ok? Não confundam, não. O que é que eu quis dizer? Posição aqui, ó. O primeiro frame que eu coloquei... Tá dizendo que minha figura está do lado de fora... Da minha tela visível. Quando a figura chegar aqui, ó. Nesse ponto que eu coloquei... Ou seja, aos... Ah, sei lá. Três segundos. Eu quero que ele fique aqui. Eu quero que ele permaneça parado, 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 parado... Até chegar nesse ponto. Um ponto aleatório. Então eu vou dizer que nesse ponto ele vai permanecer parado. Clico nos pontos de inserções, ó. Adicionar e remover o keyframe. Ele continua parado. E quando for no último frame... Vou botar o setinho voltando. Último frame. Eu vou dizer que ele vai sair da tela para a direita. Recapitulando. Esses são keyframes. O primeiro keyframe no primeiro frame do vídeo, ou da figura... Está me dizendo que ele está fora da minha área de visualização. Ok? O meu segundo keyframe está dizendo... Nesse ponto aqui, ó. Ele sai de fora e fica no meio da tela. Ele vai permanecer todo esse tempo até chegar aqui, ó. No mesmo ponto. E no último frame... Barulho, meu amor. E no último frame... Eu vou dizer que ele vai vir para a direita. O que acontece, ó. Vou dar um play aqui para você observar. Quando eu der play, ó. Meio para o meio. Permaneceu no meio, como eu disse, ó. E daquele ponto ao último frame, ele vai sair. Entendeu? Então é importante vocês entenderem essa questão de frame. Por quê? Por quê? E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto